Música 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 Aqui atrás já tá rolando A live de carnaval Que tá sendo incrível Gente aqui é uma correria louca Eu tava na varanda, fui a nossa luz passar Agora a gente entra no estúdio Senta no sofá e daqui de Um minuto já começa A live vai ficar ao vivo Música Música Primeiro mês por um real Consegue treinar e se preparar o ano todo Música 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 Música